Uma motocicleta que foi furtada enquanto estava estacionada em frente a uma escola de cursos profissionalizantes no centro da cidade, na noite da última quarta-feira, foi encontrada abandonada próximo ao parque de exposições na RO-010 por populares que informaram a polícia. Uma guarnição foi ao local e recuperou o veículo, conduzindo-o para a delegacia de polícia civil. O proprietário foi comunicado da recuperação da motocicleta e compareceu à delegacia de polícia para a restituição do veículo. Legenda Adriana Zanotto